Ô produção, essa é a pauta do vídeo de hoje? Sim! É pra gravar isso aqui? Ah, grava logo! Então vamos lá, né? Ô câmera man, dá um close aqui porque o vídeo de hoje vai ser polêmico. Frentista bonzinho não vende. Bom, antes de você começar a me dar porrada, se inscreva aqui no nosso canal. Vem comigo aditivar o seu atendimento na pista. Quando afirmamos que o frentista bonzinho não vende e, consequentemente, não ganha dinheiro, eu não tô querendo dizer que você precisa ser um profissional mal caráter, mal educado. Um frentista que só quer vender, sabe aquele cara que só quer empurrar o produto no cliente? Oba, boa tarde, meu amigo, tudo bem? Coloca pra mim 50 reais da gasolina comum, tá? É mais barata, né? Coloca pra mim, por favor. Nossa senhora da gasolina aditivada! Eu preciso bater a minha meta. Bom, o cliente não tá vindo. Eu vou empurrar a gasolina aditivada e ganhar minha comissão. Ô, ô, doutor, o teu óleo está preto, vice. E o cheiro? O cheiro não tá bom. Olha, nem liga, dá mais. Nem liga, vice. Eu vou colocar. Eu vou colocar um litro de óleo pro senhor, vice. Definitivamente não é isso, Tião. O que eu tô querendo dizer é que você não deve se limitar em apenas abastecer os carros. E sim, ser um vendedor de produtos e serviços. Você já parou pra pensar em quantas oportunidades de vendas você tem na pista? Por exemplo, você pode oferecer pra verificar a frente dos carros enquanto você abastece. Oxi, eu já falei. Eu só abasteço o carro. Pois é, Tião. Mas começa a trabalhar dessa forma que você vai perceber as grandes oportunidades de vendas que você vai ter na pista. Mas olha, com o capô aberto é importante ser transparente com o seu cliente. É isso mesmo. Ser honesto com ele. Mostre os níveis de fluido, de água e demais componentes do carro. Olha, se você trabalhar bem a prestação de serviço aí no seu posto, consequentemente, as suas vendas vão aumentar. Oxi, e funciona mesmo, né? Mas é claro que funciona, Tião. Se você usar a prestação de serviços como uma estratégia de vendas aí no seu dia a dia, você vai sentir a diferença no final do mês. Mas é importante dizer, Tião, que você não deve empurrar produtos no seu cliente. Seja transparente com ele. Venda os benefícios de cada produto. Por exemplo, os benefícios que ele vai ter usando a gasolina aditivada. O benefício que o carro dele vai ter usando o lubrificante com a especificação correta. O benefício que ele vai ter em trocar as palhetas do carro. Oxi, aqui no meu posto a gente só vende palheta quando chove. Ah, Tião, é muito simples resolver esse problema. É só fazer chover aí na pista. Não é bem isso, Tião. O que eu tô querendo dizer é que você deve oferecer a limpeza de parabrisas. E se você identificar que a palheta está ressecada, podendo até arriscar o parabrisa do seu cliente. Olha aí, uma grande oportunidade de vendas. Então, meu amigo, não seja um frentista bonzinho. Seja um profissional de vendas. Não se limite em apenas abastecer os carros. Você pode mais. Enquanto você abastece, ofereça pra olhar a frente do carro do seu cliente. Lave os parabrisas. Se ofereça para calibrar os pneus. Convide o seu cliente pra conhecer a loja de conveniência. Lá também fica uma boa parte do nosso faturamento. Quero café! Quero café! E olha, o dinheiro só vai ser uma consequência do bom atendimento na pista. E aí, gostou desse vídeo? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá certo. Mas olha, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o assunto que tratamos aqui. Você é um frentista bonzinho ou um profissional de vendas nos poços de combustíveis? Aproveita e já dá uma aditivada nesse like. Nos ajude a compartilhar esse conteúdo pra outras pessoas. Combinado? Isso, 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 isso. Um forte abraço do seu amigo Fernando Silva. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!